O bairrinho é gol, é com partido, na cabeça dele o jogo é bom pra ele, na minha cabeça o jogo é bom pra ele. Galera, a Katrina faz demais agora que ele ficou olhando pras bolas e esqueceu do bolão branco. Quando ele olhou o bolão branco tá ardendo a biroca já. Salva aí pra toda a galera aí, ó. Alô, alô galerinha, quem quiser fazer as apostas, eu vou dar saída pro homem, eu mato duas, é aquele mesmo jogo. Beleza, força baianinha, força baianinha. Fala seu Fábio Maracanjão. É por causa da claridade, é porque não pega aí pra noite. A noite vai passar pra lá, tá bom? De quanto que é o jogo? 4 mil quem faz 7, pessoal. Olha de quantos aí? É uma só, nem eu acompanho ainda. 4. 4, tá, quem faz 7. Vamos perguntar aí. Baianinha, ô baianinha. Uma só? Uma série só. 4 mil quem faz 7. Ô Tiche, bota um taladinho aqui. 4, 4, tá, quem faz 7. Baianinha pra saída. Baianinha pra saída. 5, tá, quem faz 7, tá, quem faz 7, tá, quem faz 8, 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 tá, quem faz 9, 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 tá, quem Vou dar uma leve clareada aqui, pessoal. Vê se ficou melhor aí, pessoal. Dá uma leve clareada. Dá uma leve clareada. Dá uma leve clareada aqui, pessoal. Rapaz, roubou a minha cerveja, cara. Pronto, galera. Baianinho de Mauá versus Furacão Catrino, hein? Edu, você não tem um tipo C desse aí, não? Eu já dou atenção no chat pra vocês, beleza? Você não tem um tipo C aí? Pronto, galera. Pronto, pronto, pronto. Agora sim. Quatro mil quem faz sete, beleza? O Baianinho de Mauá tem a saída e o Catrino mata duas, beleza? Estamos aí ao vivo com vocês, diretamente de Marabá, galerinha. É Catrino pra tacar, hein? Olha lá o Furacão Catrino. 1x0, Catrino. 1x0, Furacão Catrino, hein? 1x0, Furacão Catrino, hein? É, todo zero é assim. Não é que a gente faz o período de Marabá, a gente tem o menor do zero. Fala lá o Divã, galera. Tem o 250 no Baianinho se empatar, hein? Era o Júlio. Salve, meu parceiro. Beleza, que cunhado cão, moço. Misera. Você tem aí, ô Diego? O quê? Um tipo C? Um cabo aí? Esqueci o meu no hotel. Fala, beleza, Popô? Grande abraço, Popô. Valeu, Carielli. E aí, derramado? Beleza, derramado? Bora chegando, galera. Bora chegando. Bora compartilhando aí, galerinha. Salve, baixinho de Três Lagoas. Beleza, baixinho? Fala, lança. Nosso parceiro, isso não tem aprendiz, né? Nosso parceiro, isso não tem aprendiz, transmitindo ao vivo. Nosso amigo Brauna transmitindo ao vivo, trazendo o melhor conteúdo que o Brasil tem pra nós. Brauna é conhecido como lindo ou fofo, viu? Aê, lindo e fofo. E tá dormindo no mesmo lado do Vagnão, hein? Tá, eu e o Vagnão tá dormindo de conchinha, galera. E aí, deu certo. Galera, a gente não coloca do outro lado lá, porque tem um reflexo muito grande aqui nessa parte. Galera, quem tiver na live aí, dá uma... Galera, eu tô só ajeitando as coisas aqui, beleza? Meu parceiro Paulo, o canal Sinucas Brasileiro. Eu tô aí no canal do Paulo. A gente tá fazendo alguns ajustes ainda, galera. Ô, Paulo, como que tá o áudio aí e o vídeo aí, cara? Eu tô sem outro celular aqui pra retorno. Pronto, galera. Salve, Jagunço. Beleza, Jagunço. Grande abraço pro meu parceiro. Como que tá a imagem que eu tô tomando áudio aí, galera? Como que tá aí? Tá belezinha? Galera, se a imagem de óbito tiver belezinha, digita 1, pessoal. Digita 1. Rapaz, o calor aqui é brabo, hein, galera? Cê tá doido. Aí eu falei pra moça do hotel, eu falei, nossa, que calor. Ela falou assim, moça, aqui tá frio. Fui ver, tá fazendo... Tá fazendo 33 graus. E tá frio pra eles ainda. Dá uma errada. Cê tá doido. E o banhinho foi pra defesa, hein? O que eu te falo, viu? Obrigado a todos. Você sentiu muito, cara. Um forte abraço. Valeu, Paulo. Tanto junto, cara. Um abraço aí todo especial aí pro... Fala, japonês de Catanduva. Beleza, japonês. Grande abraço, japa. Galera, bora compartilhando aí, pessoal. Dá aquela forcinha pra nós aí. Compartilha a nossa live aí. Compartilha nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp. Dá uma forcinha pro Sinuquim, Abraúna aí, galerinha. Dá mal o Catrino no meio de novo, hein? Ô, Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado. Vixe, a descaída pegou ele um pouquinho, hein? A descaída pegou ele um pouquinho, hein? 4 mil, quem faz 7. O jogo é 4 mil, viu, galera? Quem faz 7. Lá no final, galera, não sei se dá pra vocês observar, tem um placar. Lá, ó. Tem um placar também, ó. A mesa aqui, galera, é 2,20 por 1,20, viu? A mesa é muito grande. Essa mesa é a do Cobrinho, né? Acho que é. Mesa do Cobrinho, viu, galera? Trouxe pro evento aí. O Cobrinho também quer fabricar um frio de mesa. Acho que é outra mesa. A mesa é do Cobrinho. Na outra mesa ali, tá o Pernambuinho. Tá o Cobrinho. Na outra mesa ali, nossa. Olha, 1 a 1 o placar, hein? 1 a 1, tudo empatado, tudo igual, hein, galerinha? 1 a 1 é o placar do jogo, hein? Oi. Salve, arigol. Beleza, arigol. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fala, Emanuel Vitor, beleza? Grande abraço aí. Boa tarde, boa tarde. E aí E aí Um a um é o placar do jogo, hein? Um a um. Baianinho tem todas as saídas, beleza? Furacão Catrina mata duas, hein, galera? Quatro mil reais. Tem bate sete primeiro. Se não quebra a luna, ao vivo com vocês, diretamente de Marabá. Vai Baianinho de Uapo atacado, hein? Olha só, hein? Olha, tchauzinho. Tchauzinho, parada aqui no meu céu. Laldivão, Vitor, pega 250 no Baianinho. Laldivão, pode mandar o Pix aí, beleza? Pode mandar o Pix aí. A ver se a gente consegue pegar essa aposta pra você. Galera, tem 250 no Baianinho aqui, hein? Tem que pegar 250 não, Catrina? Não, Catrina. Vai, Catrina, hein? Ota laiai, que furacão Catrina passou a tacada. E a bola dois ficou aberta ali, ficou reta pro Baianinho. Eu acho que isso aí é cheque mate, hein? Salve, Coelho de Penápolis. Beleza, Coelho? Grande abraço, meu parceiro. Tamo junto. Eu acho que essa bola aí é cheque mate aí, hein? Dá uma olhada ali. Eita, correu um pouquinho a mais a bola branca ali, mas ali é caixão e vela preta ali pro furacão Catrina, hein? Baianinho vai executando a parada. Corre lá, dois a um aí. Baianinho de Mauá, hein? Dois a um o placar do jogo. Galera, a imagem tá belezinha aí? Como que tá a imagem, pessoal? Fala comigo, tá belezinha? Galera, do ladinho, do ladinho aí, tá o QR Code, galera, da Bibisbet, galera. É isso aí mesmo. Esse aí é o nosso cassino online aí da Bibisbet, beleza? Só escanear esse QR Code aí. Já vai direcionar você lá pro site. Pra quem gosta de jogar o tigrinho, aviãozinho, jogos de slot, jogos de cartas, tem tudo lá, galera. Só escanear esse QR Code, tá aí do ladinho aí, galera. E fazer as suas apostas lá, fazer as suas brincadeiras pra quem gosta de apostar. Jogos lá, apostas a partir de 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. Quem gosta de brincar, é só escanear o QR Code aí. Beleza, galera? Fala, Rony Silva! Tá calor demais, meu parceiro. Você tá louco. Tá calor demais, hein? Já terei, já. Vamos ver se vai dar certo aqui, né, Edu? Esqueci lá no... Esqueci lá no... O que é isso? Meu parceiro, agora vem com o pôr, eu vou fazer um sal. Eu não vou ter uma sal agora. Eu quero comer essa sal. Eu quero comer essa sal. É engraçado vocês vejam. Olha aqui o YouTube que tá bugado. Cadê o lugar de dar like? Por que será? Não sei pô, ele tá buruninho. Rapaz, depois que entrou esse choque, virou uso, por isso que as fãs não recomem, 3 a 1. 3 a 1 o placar do jogo, hein, galera. O meu tá, ó. Tira aqui. Olha, ó, dá o like, olha, menino. Olha, o YouTube do bar, ó. Cadê o lugar de dar o like, ó? Por isso que não recomem, né, moço? O meu tá, ó. 3 a 1 o placar do jogo, hein. Paianinho de Mauá versus Furacão Katrina, hein, galera. Paianinho foi pra defesa. Vamos ver se é só no seu. Paianinho de Mauá. Paianinho de Mauá. Paianinho de Mauá. Paianinho, ó. Joga naturalmente o baianinho. Ah, vai Katrina ali. Dá uma olhadinha no Ice. Vai tentar mandar esse Ice na caçapa pelo jeito. Ah, desistiu, Katrina. Foi pra defesa aí, furacão, caprino. Olha isso, babá. Acho que ele vai pra dentro nessa oita, hein? Foi, não. Olha isso aí. Usando os artifícios da graxa aí, furacão, caprino, hein? Ai, 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 essa bola branca bateu no bico, voltou aqui pertinho da oito. É o furacão, caprino, hein? Ai, guspiu! Meu pai amado, o que que é isso, furacão, caprino? Rapaz, ela não dá a força, a força, a gente de contra o tempo, cara. Por tanto, eu não vou... Botar meu parceiro, o Francisco Vizé, o Tom, o Tom, o Paulo, o Vé... 3x2. 3x2 atualmente. Não tem como no momento, cara. Vai matar só o Fabio no jogo ali, não tem como pedir salve pra ele, o jogador, no momento. Beleza? Vou dizer que apanhe o jogo. Ô, Jones, você já falou me cuida, agora não dá, Jones, beleza? O Fabio não tem como mandar salve agora, já falei com ele, tá vendo? Galera, como que tá chegando pra vocês aí, como que tá o áudio? Um feedback aí na lateral. Como é a série? O nome do que você vai ser é o seguinte, é quem faz 7, beleza? É, Catrina, o Vianinho tem a saída e Catrina mata 2. O Vianinho já tirou o partido ali. É, o Vianinho já tirou o partido ali. É, o Vianinho já tirou o partido ali. Nossa senhora, cozidão com o macaxeiro ali, hein? A Catrina se lamenta ali, mas não tem jeito. O Vianinho vai. Aê, o Vianinho vai. O Vianinho vai. 4x3, Vianinho. 4x2. 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 4x2 e o Vianinho já tirou o partido ali, né? 4x2 e o Vianinho já tirou o partido ali. O Vianinho, já tirou o partido ali. 4x2. 5x2. 5x1. 5x1. 6x2. 5x2. 5x1. 5x2. 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 6x3. 6x3. 7x2. 9x4. 7x4. 8x4. 9x4. Matheus Tavares Fala Matheus Matheus, apostas pela Vagbet O mínimo lá é 10 reais, beleza? Aqui no canal Seno Quebra Una As apostas mínimas aqui é de 250 reais Beleza, galera? Temos também O grupo de apostas oficial do canal Seno Quebra Una Que a Carelli tá colocando o link pra vocês direto aí Aí o grupo oficial de apostas Do canal Seno Quebra Una As apostas mínimas lá é apostas acima de 50 reais Beleza, olha isso aí O Baialinho de maior vai executando mais uma parada 5x2, hein? 5x2 é o placar, hein, galera? 6x2 é o placar, tá? 6x2 é o placar, né? 5x2, né? 5x2 é o placar, né? 7x2 é o placar, né? Ó, Catrina O senhor matando e posicionando ali Será que ele vai executar nessa parada aí Furacão, Catrina, que ele mata só duas, hein Ai, 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 ai Ai, Catrina Ai, ai, ai Ai, 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 passou a tacar da maianinha Ó, ficou reto ali pro Catrina agora Se ele errar essa bola agora, pelo amor de Deus, né, Catrina Ficou reto ali, galera Olha lá Só o tiro ficou pra ele ali É, galera 5x3, hein 5x3, hein Bora reagir no jogo, babá O que que é isso, furacão, Catrina É, né, mano? E aí É, eu vou É, eu vou banar, mano O que vocês querem? Depois eu fiz mais... Tava com 86% Baixou com 82% Acho que é o cabo, né? Acho que é o cabo Só um minuto pra ele Vou dar um pouco aqui, ó A gente ficou lá Porque não tem que apagular É, é, é É. Tá, tá bom Tá, tá bom E aí, pai Existe A gente tá segurando a carga, Duque. Acho que é o carro. 5x3 é o placar do jogo, hein? 5x3 é o placar, hein? Também é limpa a tacada. Esse aqui tá no original. É isso aí, Duque. Olha lá onde parou pro furacão caprino. Catrino é patacada, hein? Ficou 4 pontos, Catrino. Ai, 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 furacão Catrino. Meu Deus do céu, babá. Olha lá, ficou na boca de novo ali pro furacão Catrino, hein? Ficou de novo ali no beiço da purga ali pro Catrino. Meu Deus do céu. Ai, Catrino. Ai, ele faz a festa. Ah, eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro. 5x4 é o placar do jogo, hein? O salho, o salho, tem que apostar em mais dinheiro que eu não vou. Faz para um banco de cem reais. Eu não quero apostar no real. Eu não quero apostar no real. Eu não quero apostar no real. Eu aposto em dois reais também. O salho, eu não vou pagar apostar de cem reais. Você não ganha esse? Não, eu aposto em dois reais mesmo. Eu aposto em dois reais. 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 Muito obrigado pela audiência, galera. Agradeço a cada um de vocês. Escrevam e filmam aí que a gente não deixa. Não parece assim. Algumas pessoas vão entrar no live. Eu recomendo outras pessoas. Acho que a transmissão tá legal. Acho que tá legal, acho que tá certo. Tá melhor aí, galera. Tá melhor aí, galera. Será assim? Se tiver muito esforço, vocês avisem também. Será? A gente não tem noção por causa da... A claridade do balcão. Ele ainda tava... Se restam na hora ali na praia. Jogo disponível aí no grupo. A foto aqui tá lá. Os comentários aqui, novamente, pessoal. Vamos. Vamos aqui. Aí, meu patrão. Mais perguntas... Volta o Solara. Isso tá treinando um fácil pra não. Tenta tirar o barulhinho do sério, mas vai... Isso é verdade, né? O barulhinho do Luka é uma excelente atleta. Olha a bola que ele já vai matando. Tentando preparar a bola dela. Mas, infelizmente, ele não falou que não teve muito pra ele atacado. Vai lá. Meu parceiro bom, os grandes canções. Fala seu sério. Boa tarde, boa noite. Muita resenha, pessoal. E o primeiro baianil chegou aqui, rapaz, o parceiro já tá me sentindo no mundo da mesa, já viu. Ele já começou logo... Já começou a... Aquelas séries desenhadas de centro. O baianil chamou o baianil. O baianil chamou os bailiões. Tem um aquele velho partido de uma da doze e a saída. Ele não aceitou. Me falem. É, galera, fui lhe pegar uma água ali com o calor, tá demais aqui, viu, pessoal? Você tá doido? 5x4 o placar do jogo ainda, passamos de 200 pessoas na live, bora compartilhando aí, pessoal, bora fortalecer aí, bora fortalecer o canal Sino Quebrauna, hein, galera, bora dar aquela forcinha aí pro Sino Quebrauna, bora compartilhar nos seus grupos do Facebook, bora compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, bora, 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 galerinha. Galera, Baianinho de Mauá versus Huracão Catrina. Galera, do ladinho aí tá o QR Code aí, galerinha, esse QR Code aí, pessoal, é da Bibisbetes. Bibisbetes, galera, é o cassino aí, galera, é o cassino online. É a Bibisbetes, beleza? É só colocar o celular aí, direcionar a patela aí, já vai escanear esse QR Code aí, e os depósitos aí, acima de 30 reais aí, você já ganha aquele bônus já, você indicando as pessoas, olha isso, Catrina. Olha lá, valeu, meu Deus, ele fala. Tudo empatado 5x5, hein. Mais mil, eu sou o Baianinho na série, empatou, mais mil, eu sou o Baianinho. Fala, Japa! Grande abraço, Japa! Pessoal em Alto Alegre, grande abraço pra vocês, Alto Alegre do Pindaré. Grande abraço aí, tamo junto, galera, abraço do Sino Quebrauna. Joga empatado, eu tenho 250 no Baianinho, hein. Alguém quer pegar 250 no Catrina? Jogo empatado, eu tenho 250 no Baianinho de Moá. Alguém quer pegar 250 no Furacão Catrina? Fala lá, o Divan. Fala, o Divan, pode mandar o Pix aí, beleza? Pode mandar aí, dá aquela forcinha aí. Manda o Pix. A gente já tenta casear essa aposta pra você, beleza? Olha isso, Babá! Acho que ele vai pra dentro agora, hein. Vai pro tiro, Babá, hein. Foi não. Foi defendendo, foi arriscando essa branca no meio ali. Esse Babá é meio alienígena, viu? Meu Deus do céu. Já fez o pique? Já, Lodivão? Eu não vi, meu parceiro. Ah! Caramba, eu entro! Caramba, eu entro! Caramba! Caramba! Ai 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 ai, será que o babá vai pra dentro nessa bola? Vai Catrina, hein? Passou a tacada furar com o Catrina É Deus que oia, é Deus que oia Vai lá o baninho, matou a seis no meio Leva a bola branca lá, já executa a parada Quer ver baninho de malar? Ai, show na boca Fala Anderson, beleza? Fala Carlos Antônio Se Deus quiser vou transmitir todos os confrontos Hoje eu só encerro a live na hora que bater 12 horas de transmissão Vai Catrina aí pra fazer seu sexto ponto Fata o furacão Catrina, hein? É, galerinha Pifa na série Furacão Catrina Fala China Vou mil no Catrina Pegou a água lá pra lá? Eu tomei a água de barra Cara, eu to aqui em água de barra Pô, não ganha esse calor aqui não, mano Tá zero a zero de sério, pessoal Fala Diego Pina, beleza? Tem como jogar com o baninho nos pau, né? O homem é diferenciado Extraterrestre Alienígena esse baninho Você tá louco É, o Catrina foi pra dentro dessa bola Passou a tacada Sobrou reta ali pro baninho de malar Olha isso aí Olha o que o baninho faz Dá uma olhada Corre lá, baianinho Olha o baianinho levando pro 6x6 Baianinho aí Batoni É, galera 6x6 6x6 é o placar do jogo, hein? 6x6 é o placar Tô falando que esse baianinho é diferenciado 7x6 é o placar do jogo, né? 6x6 é o placar do jogo, né? Bom destaque Má unterstüt Secretary Belé? Como é que foi, galera? Como é que foi, galera? Muito forte, abraça aí pra virar hoje. Aí. Vê esse rachinho aí. Você tá começando o meio-dia agora? Você tá começando o meio-dia agora? Não é muito difícil, hein? Você vai tomar no YouTube, você não dormiu não, mano. Trouxe isso a noite inteira ontem, quando eu for olhar o cara tá aqui de novo, ganhou do Brauna. Se você vem pra dormir, eu vim pra trabalhar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não tem condição mais não. Não tem condição mais não. Calma, calma, tá muito nervoso, calma. Não, é moleque, você é louco? Não vou bater no seu não. Olha isso aí, furacão Katrina. Se sobrar o tiro aí, Katrina vai pra dentro, hein? Vai, Katrina, hein? Vai pro tiro. Ai, 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 ai. Caiu, viu? Caiu, viu? Vai achar o Baianinho de Mauá, hein? Baianinho de Mauá, hein? Baianinho de Mauá, hein? Baianinho de Mauá, hein? Olha o Baianinho de Mauá. Olha o Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Ô, Baianinho. Dá um louco pra galera aí que tá assistindo a live aí. Katrina quase consegue dar um surto aí, né? Galera, Katrina faz demais agora que ele ficou olhando pras bolas e esqueceu do bolão branco. Quando ele olhou, o bolão branco tava dentro da biroca, cara. Aí já viu. Salve aí, Baianinho. Salve aí pra toda a galera aí, ó. Calu aqui tá bravo, viu, galera? Baianinho tinha que estar com uma camiseta regata aqui, mas teve jeito. Vai com essa mesmo. Vocês veem, galera, o sol tá na cara do homem. Olha o sol aí. Tamo junto. Força, Baianinho. Valeu, Baianinho. Vamos ver vocês, né? Rapaz. Não está segurando carga, é doanhado. Baixou para 81. É o que você vai postar no jogo é só chamar o ZAP. Não é o cabo não. Esse aqui é o que eu uso meu, pessoal. A gente não passa mais a cor. Vai jogar outro. Olha, super é difícil o celular. Agora pegou fruto. Saiu o live, é? Não foi tudo não. Vamos, galera, eles vão outra, hein? Eles vão outra aí. Correu. Valeu, menino. Ele falou que não vai, não. Tá bom? Ah, o Baiano não vai outra, não, pessoal. Deixa o celular que vai deixar. O Baiano não vai outra, não. Correu. Vai nesse posto, quatro, quatro, quatro. Tá com ele na volta. Vai, quer dizer. Vamos ver se dá um outro aqui. Vamos ver se dá um outro. Beleza, Baiano. Vamos agarrar para ver se dá um outro aqui, pessoal. será, ó. Acho que vai outra, hein, galera. Vamos ver se vai outro aí. Vou jogar o mesmo jogo Galera, eu tenho 250 no Baianinho Galera, eu tenho 250 no Baianinho, hein? Lige, pegou o preço aqui Catinha vai ver com o Beto da Vila do Café Beto, atende aí, Beto Beleza Vamos ver ali, Catinha vai ligar para os patrões Catinha está ligando para os patrões ali Vai ligar para o Beto lá dentro da Vila do Café Aí sai jogo, hein? Tira Só chamar ele aqui Eu quero tirar aqui, é o fã dele aí Chama ele aí Chama ele aí Está ali, olha ele ali Está ali, aqui do lado Baianinho Vila, que ele queira Tira Vila Vamos lá! Vamos lá! Tira Tira Vai... Obrigado. Eu acho que vai sair jogo caro aí, viu? Chamou de 50 mil aí. Vamos ver se vai sair esse jogo aí. O Catriona tá ligou aí, mandou mensagem ou ligou pro Beto aí da... Não, 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 não estourou o jogo não, meu parceiro. Não estourou o jogo não. O Catriona tá ligando aí pro Beto lá da Vila do Café. Acho que vai sair jogo de 50 mil aí, viu, pessoal? Vai, pode que eu... Ai, ai! Eu tava aqui, peixe. Caralho! Colocar isso aí! Só nunca perdeu o caralho! Esses meninos novos e tudinho aí ... ... ... ... ... ... ... ... Fala, Pardal de Monte Alto, beleza meu parceiro? Estamos em Marabá! Estamos aqui no Estadão, velho, do Pará. Vamos por cá, galera. Valeu, valeu, Pardal. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, tamo junto. Galera, se sair mais jogo aí, se sair mais jogo, eu tenho 250 no Baianinho, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A primeira vez que tu fez tua ideia, né? Galera, vai ter jogo do Furacão Katrina e Baianinho de Malal. Tem um 250 no Baianinho. Alguém tem que pegar 250 no Katrina? Tem um 250 no Baianinho de Malal. Tem um 250 no Baianinho de Malal. Tem um 250 no Baianinho de Malal.